A Polícia Federal prendeu mais uma pessoa suspeita de envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Dom Filipes e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. As ações de buscas continuam. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo pra gente mais informações. Oi Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, exatamente. A Polícia Federal informou ontem sobre a prisão temporária de mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista Dom Filipes e também do indigenista Bruno Pereira. O nome dele é Ozenay da Costa Oliveira, de 41 anos, e é o segundo a ser preso. Ele será encaminhado agora para uma audiência de custódia e também após ser interrogado. A Polícia, Renata, tem trabalhado bastante na área, recolhendo diversos materiais, entre eles cartuchos de arma de fogo e também um remo que serão periciados. O primeiro suspeito, lembrando temporariamente detido desde a semana passada, é Amarildo da Costa de Oliveira. Os órgãos federais e estaduais reforçaram que não estão sendo poupados esforços nas atividades de busca e investigações. Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.